Esse é um Fiat Punto, segunda geração 2014, 1.4, e hoje a gente vai ver o porquê esse é sim um excelente primeiro carro pra você aí que tá procurando um carrinho bacana. Mas antes de começarmos aqui, meus agradecimentos ao Automotive São Paulo, que me emprestou esse carrinho aqui bem bacana com apenas 25 mil KMs originais pra gente ver qual é que é, né? Não, passa lá no Instagram deles que eles têm de tudo, desde Mercedes, top de linha, até um Hummer militar, os caras têm de tudo. Passa lá, escolhe o próximo carro que você quer que eu avalie, afinal de contas, eles me emprestam carro pra ganhar seguidores no Instagram, nada mais justo. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo que tem pra ver aqui desse carro, vamos falar da motorização, vamos falar do porta presuntos, espaço interno, e vamos levar, dar um rolê, ver qual é que é e fica até o final do vídeo que tem minha nota aqui pro ponto. E não tem lugar melhor pra gente começar a ver o Fiat Punto, é Punto, não é puto, do que aqui a parte da frente também conhecida pelas pessoas mais legais como a Frenteira. Eu acho a Frenteira dessa segunda geração aqui muito bonita, né? Mais bonita do que a primeira, a primeira era muito esticadona assim, mas assim, eu acho que tá mais bonita, mas aí é gosto, cada um tem o seu. O que importa pra gente é aqui, ó, motorização. E abrindo aqui então temos o assessor Coração da Fera. Temos manta acústica de belíssima qualidade e apenas varetinha que ok pra categoria do carro, né? Não, que não é muito ok, é tanquinho de partida a frio. Ô dona Fiat, hein? Pela época do carro a gente tem que perdoar um pouquinho também. Outra coisa, o farol, apesar de ser bem bonito, conjunto óptico é simples também. Não dá pra exigir grandes coisas também, tanto pela época quanto pra categoria. O motor é 1.4 Fine, né? Motor de manutenção bem simples e um motor bem resistente. O que é o grande trunfo do ponto. Ele não tem um desempenho assim espetacular e também não tem um consumo tão bom. Mas em compensação, tem uma manutenção bem robusta, difícil de quebrar e barato de manter. Ponto 4, Fire com correia dentada. Não é corrente, infelizmente. Obviamente aspirado, né? São 88 cavalos no etanol, 85 na gasolina e 12,5 kg de torque a 3.500 giros. Ou seja, com o giro lá em Simão. Demora pra vir o giro. Tudo isso garante um 0 a 100 de 12,6 segundos. Um pouquinho mais lento do que o Ford Territory. Mas o Ford Territory é turbo, né? Pra vocês terem noção como o Ford Territory tá bem lerdão. Não é não? E esse até que é um carro pesadinho pro tamanho dele, hein? São 1.141 kg. Mais pesado que sua sogra depois da feijoada. Pra quem acha que litragem do motor é mais importante do que tudo, eu trago aqui uma curiosidade pra você. Esse é o 1.4 Fire, né? Recentemente o Fiat lançou o 1.3 Firefly. Não é turbo, é aspirado também. Ou seja, é 1.4 contra 1.3 do novo. 1.3 novo tem 21 cavalos a mais. Mas tá vendo como a litragem não é tudo? Tá aí. E eis que finalmente chegamos aqui na traseira do Fiat Punto. Fiat Punto Atractive. Eu gosto da traseira. Acho bem bonita, bem larguinha assim. Bem bonitona. Também prefiro dessa segunda geração. Aqui a plataforma é a mesma, né? É um facelift todo facelitado. Mas eu gosto, acho bem bonito. São 280 litros. Você vai falar do cão. Não é muito, e eu concordo. Mas é mais do que o novo Peugeot 208. Chupa essa manga. Pra abrir, você pode abrir no controle. Ou simplesmente vir aqui, apertar o símbolo da Fiat. Ó, abertura elétrica, hein? E a hora que você abre, você percebe que dá pra você levar uns dois presuntos aqui. Conforme eu demonstro aqui com o Godofredo. E aí, Godofredo? Tava confortável? Não? Não gostou? Condições de trabalhos insalubres, é? Então, ó. Voa, Godofredo. Voa. Porta-malas todo forradinho. Gostei. Tem iluminação aqui onde você tira e coloca a mala. É forrado também. Curtiu, ó. Toda a tampa do porta-malas também forrado. Gostei. O estepe é do tipo temporário, bicicleta, diferente das rodas lá de fora. Aro 15. Quer dizer, nessa versão, versão de entrada, versão mais básica, né? Não temos roda de liga leve. Apenas calotinhas envolvendo. Só faltou essa forrada aqui mesmo, né? Trás do banco. Mas mesmo assim, pra categoria, tá bem acabado. E é isso que finalmente chegamos aqui no banco de trás do Fiat. Ponto! Que a gente pode dizer que, bom, é um banco de trás. Só isso. Vamos lá. Temos encosto de cabeça para todo. Cinto de três pontos só pra quem vai nas pontas, né? Aqui no meio do cinto abdominal. E o banco também, infelizmente, não é bipartido, né? Ou você deita o banco inteiro ou não deita nada. Espaço pra cabeça. Ó, galera. Me sobra aqui dois dedos, né? Ele realmente não é um carro grande. Não adianta. Assim, duas pessoas, dois adultos viajam bem. Agora, um aqui no meio vai ser prejudicado. Mas, nem tudo são coisas ruins. Temos flores também. Olha só o que temos aqui. Alça PQP. Chupa essa manga. Virtus. Temos alça PQP para todos. Aqui. Vamos falar da qualidade aqui da porta. O vidro é um toque pra descer. Ele não abre inteiro, tá? Não abre nem um pouco inteiro. Abre um terço, vai. Um toque pra subir. Mas, pode ser que o ponto que você for ver não seja um toque. Porque esse carro, originalmente, essa versão, né? Era a vidra manivela que atrás. O dono que colocou aqui, né? O ex-dono que colocou o vidro elétrico. Talvez ele tenha colocado o módulo também. Não sei. Não temos parafuso aparecendo em lugar nenhum. Que é bem bacana. Menos aqui, viu? Aqui... Aqui tá aparecendo assim, ó lá. Tentou esconder, né, dona Fiat? Mas eu vi. Pelo menos, ó. Tem tecidinho aqui na porta. Soltou com o tempo? Soltou. Mas tem tecidinho na porta. Gostei. Tem até um plasticozinho aqui. Olha que bonito. Pois é. Você vai comprar um Argo. Hoje em dia, dependendo da versão, não tem tecido na porta. E antes que os Argo Boys venham me xingar. O meu Argo tem sim, Lucas. Dislike. Presta atenção no que eu falei. Dependendo da versão. Tá? Vamos falar aqui do ajuste do banco espaço pro joelho. Mas antes, se você não me segue no Instagram, ó. Tá aparecendo aqui. Segue lá. Estou numa missão de conseguir 10 seguidores. Faltam 8. Passa lá e ajuda. Banco da frente tá regulado pra mim. Como você sabe muito bem, eu tenho 1,83m. E a condição é essa. Não é muito animadora não, hein? Olha aí, galera. O banco é um pouco côncavo. Então, aqui assim, ó. Me sobram 3 dedos. Já aqui me sobram 1,5m. Então, tem que ir assim. Ou assim. Mas pra ir assim com perna aberta, tem que ir duas pessoas só. É legal que tem uns bolsinhos aqui, ó. Olha que interessante. Tanto de um lado, quanto do outro. Olha só. Túnel central. Não é alto. Não é largo. É ok. E pra quem vai aqui atrás, temos apenas aqui um porta-copos aqui. Talvez um porta-trecos aqui. E acabou. Novamente, né? Um projeto um pouquinho mais antigo. Não dá pra exigir que tenha saída de ar pra categoria, não. Mas nem porta USB, né? Mas eu gostei desses bolsinhos aqui, hein? No banco de trás. Pro banco de trás serve pra você guardar o celular da sua amante ou do seu amante. Já aqui no banco da frenteira, eu acho que o Feu Tia Ponto melhorou muito nessa geração. Ficou bem mais bonito do que dos primeiros que saíram. Claro que o acabamento é plástico, né? Mas, cara, olha o cuidado, tá vendo? Tudo muito bem encaixado. Dois tons, tá vendo? Aqui tudo nesse negócio aqui. Não sei o que é isso. Um monte de pontinho. Não sei se tá escrito alguma coisa aqui. Sei lá. Mas, cara, ó. Tudo muito bem acabado. Black Piano. Eu curto. Que é um diferencial, né? Você vê os carros de entrada. Olha só meio... Tá aí. Já era. Né? Fica aí com o que tem. Banco bem confortável. Temos ajuste de altura. Gostei. Bem confortável o banco do ponto. Bem da hora. Né? Gostei. Gostei aqui do ajuste. Outra coisa que eu gostei é o volante. Galera, se liga. Ó, ó, ó. Ajuste de altura and. De profundidade. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu gosto. O Kid também gosta. Nessa versão não é forrado em couro, mas eu gosto da ergonomia aqui do volante. Bem bacaninha, né? Temos airbag duplo, né? Pro ano. É o que tinha. Mas tem. Qualidade aqui da porta. Vamos ver aqui, ó. Segue o padrão lá de trás, né? Aqui é plástico. Aqui é plástico. Aqui pra puxar. Aqui pra regular o retrovisor. Não é elétrico nessa versão. Aqui o tecidinho. Aqui, ó. Esse breguenite aqui que eu não sei o que que é. Os vidros aqui. Aliás. Que loucura. Temos sim retrovisor elétrico. Acho que o cara instalou depois. Que coisa louca, hein? Eu vejo a carro usada assim. Às vezes tem essas loucuras mesmo. E aqui um porta-treco também. A altura pra cabeça aqui atrás é um pouco melhor, né? Me sobra aqui uns seis dedos, né? Antes de raspar o chifre. Tô confortável, né? Lá atrás é bem apertado. Mas aqui tô confortável. Claro, né? Que pela categoria pelo ano não temos acendimento automático. Nem limpador automático. Nem retrovisor fotocrômico. Tudo normal. Aqui temos a primeira saída de ar. Você pode girar pra fechar. Farol de neblina. Aqui acesso ao menu. E aqui, olha só. Aqui eu gostei, hein? Ó, ó. Já sabe, né não? O lugar ideal pra você esconder o telefone da sua amante ou do seu amante. É muito importante ter isso no carro, né não? Já aqui no painel central. Bom, aqui a gente tem um porta-treco. Talvez sirva pra você deixar o celular assim, né? Pra ver o Waze, sei lá. Porta-treco. Ou você coloca aqui pipoca que vai comendo enquanto dirige. Aqui saída de ar normal. Aqui, né? Onde que ficaria o rádio. Aqui colocaram o rádio depois aqui. Então tanto faz, né? Travar a porta. Desembaçador traseiro. Pisca. Alerta. E aqui o sistema de ar-condicionado. Eu gosto assim, ó. Tá vendo? Ó, ó. Tô aqui dirigindo. Não precisa tirar o olho da estrada pra mexer. Só vem aqui e tateia. Eu gosto. Descendo aqui mais um pouquinho, né? Temos aqui um porta-treco. Dois porta-copos aqui que eu sei. Parece borracha, mas não é. E a chave do carro. Tá escrito Fiat aqui, né? Pra você ficar na dúvida, né? Se é um Peugeot ou não. Tá escrito Fiat. E aqui, né? Travar, destravar, travar. Abriu o porta-malas. Chave canivete. Normal. Bacaninha. Outra coisa que eu gostei foi o porta-luva. Muito bem acabado. Grande. E com iluminação. Da hora. Né não? Já aqui em cima, né? Vamos ver aqui. Esse pilhinho sem iluminação. Aqui é aquela luz de Fiat Uno Mille. Normal, né? O teto aqui é de boa qualidade, né? É meio... Mas é de boa qualidade. Aqui, putz. Não tem nenhum tampão aqui. E aqui, eu acho que tinha uma alça PQP. O dono, acho que segurou com força e saiu. Ou quem sabe, né? Sogra aqui, né? Segurou com força e caiu. Vai saber. Outra coisa que eu gosto aqui desse carro. Ainda falando do acabamento. É aqui que a gente tem um console central entre os brancos. Então, nada de carapete aparecendo, né? Não. Começando aqui com a alavanca de câmbio, né? Eu gosto do câmbio. Aquele câmbio tradicional da Fiat, né? Um pouco mais longo, assim. Mas eu gosto. Cambiozinho bem competente. Uma tomadinha aqui 12 volts. Ou seja, nesse quesito, ele é igual a doblô. Só tem uma tomada 12 volts. Temos aqui um outro porta-trecos aqui, sei lá. Freio de mão. O convencional. E ali, o que já tinha lá pra trás. Vamos falar aqui, então, do painel de instrumentos e computador de bordo. E vamos começar ligando, né? O carro, né? Super importante. Vamos pisar aqui no freio. Aí, ponto! Em funcionamento, né? Pode estar piscando as luzes aí. Isso é uma diferença, tá? Da câmera pra iluminação. Aqui, vamos dizer assim, ao vivo. Aqui em pessoa não está piscando. Aqui temos o velocímetro até 220. Não sei se chega isso tudo ou não, hein? Aqui conta giros, né? Tá vendo essa luzinha aqui, ó? É porque o tanquinho de partida frio tá vazio. Ô, atrás. Pela época do carro, tem que perdoar, né? Temos aqui nível de combustível, carro flex. E aqui temperatura do líquido de arrefecimento. Então, assim, de cara, já um painelzinho bem completo, né? Tem algumas informações que eu exibo apertando aqui. Então, aqui consumo instantâneo. Aqui quilometragem. Total, né? Tipo tripiá, eu acho. Aqui consumo médio. E acabou, né? Então, é o que tem. Beleza. KM total, você vê, ó. O carro tá bem zerinho, hein? Ó. 28 mil KM. Ô, nenê. Ô, nenêzinho. Outras informações eu mexo por aqui, né? Nossa, Lucas. Igual da Fiat D, assim. Vai ver que é porque os dois são da Fiat, né? Pelo amor de Deus. Eu abro aqui o menu. Então, eu ligo um alerta de velocidade. Posso mexer na hora. Posso deixar em quilômetros ou milhas. E acabou. Assim, coisinhas bem pormenores mesmo, né, galera? O que é se a gente considera, né? Que era, assim, um carro quase que de entrada, né? Um pouquinho acima do palio. Até que é bem completinho, né? Não, mas chega de falar. Vamos levar. Olha só o que a gente tem aqui. Calma aí. Regulagem de altura do cinto do motorista. Ah, Lucão. O que que tem ter isso? Para de se puxar saco, é? Compre um Cruze Zero QAM pra você ver. Não tem. Chega de falar. Então, vamos levar esse carro. Dá um rolê e vê qual é que é. E fica até o final do vídeo. Que vai ter uma nota aqui pra ele. Prepare-se para a polêmica. E é isso aí, galera. Olha a gente aqui a bordo do Fiat Punto. Segunda geração, né? Segundo facelift, sei lá. Cara, eu adoro o Punto. Eu acho um carrinho muito bonito. A gente tem 1.4, tem 1.6. E tem a versão T-Jet. Que daí é animal, né? 1.4 turbo, carrinho pequenininho. Mas aí a manutenção vai ser um pouco mais cara, né? E eu acho o Punto um excelente carro para o primeiro carro. Ele tem a manutenção bem barata. Ele é um carro bonito. Olha aqui por dentro. Ele é bem bonito. Mas qual que é o defeito dele, Lucas? Desempenho, né? Normalmente, novamente, aliás, desculpa. Esse aqui é um carro 2013, 2014, né? Mas ele é um projeto lá do começo dos anos 2000, né? Lá 2007, 2006. Então, assim, é um motor com pouca cavalaria. É um motor com pouco torque. O torque lá em cima. Então, você precisa exigir muito do motor para ele estar bacana para você. Isso se reflete no 0 a 100 e também na média de consumo, tá? Ele, assim, não é um carro manco. Você não vai, tipo assim, passar nervoso com ele. Não, ele anda. Ele anda bem. Tá bem, tá bem exagero. Ele anda ok. Vamos dizer assim. Ele anda satisfatório. Mas não dá para você querer esperar um desempenho de 1.4 moderno, tá? Não dá. Isso aí é um erro de quem vai dirigir. Vamos falar da média, então. A gente está falando no etanol. 7 na cidade, 9 na estrada. Já na gasosa, 10 na cidade e 13 na estrada, né? E ele não tem, assim, um desempenho que, nossa, que empolgue, né? Mas, novamente, ele compensa sendo uma manutenção muito barata. E muito difícil de dar problema, né? Mas é um carrinho bem gostoso de dirigir. Eu gosto de dirigir ele. Apesar da lentidão, apesar da manquidão, ele é um carrinho que eu curto dirigir. Eu acho esse carro lindo. Eu lembro, lá quando ele saiu, a primeira geração, um amigo meu comprou, bicho. Eu entrei no carro e não acreditava que era um Fiat. Foi um salto, assim, né? E até hoje ele é bem atual. Ele é bem bonito, cara. Ó. Não tem. Não tem um desempenho que vai empolgar. Não tem. Mas, para primeiro carro, excepcional. Acho um carrinho muito legal. De repente, aí, né? Pelo preço que é pedido dele hoje. Tudo bem que o preço deu uma disparada, né? Essa loucura aí que a gente está vivendo. Mas, cara, é um carrinho que vale muito a pena, sim. Um carrinho que vale muito a pena. Pelo amor de Deus, só me foge do Dual Logic, né? É regra aqui do canal. Proibido comprar Dual Logic, Power Shift e a L4. Fora isso, é um carrinho bem legal, né? Também não vai ter controle de tração e estabilidade pelo ano do carro, né? Mas, cara, eu acho que é um carrinho muito legal. Muito legal. Bonito. Até hoje você vê um design, assim, que marca, né? Foi lançado já essa versão aqui, se eu não me engano. A primeira saiu em 2013. A gente já está falando aí de quase 10 anos. E mesmo assim, cara, ainda é bonito pra caramba. Olha aí. Olha aí. Tá vendo? Em alto giro ele vai. Mas aí você precisa esgoelar o motor, né? E aí, novamente, prejudica o consumo. Os motores mais modernos, eles conseguem trazer o torque bem mais cedo. Por isso que o consumo é bem melhor. Porque você não precisa ficar esgoelando o motor, ó. Você não precisa ficar fazendo isso que eu estou fazendo pro carro render. Mas, de qualquer maneira, eu acho o carrinho bem legal, sim. Tanto esse quanto a primeira geração. Eu já tinha avaliado, né? A primeira geração aqui, 1.4 também. E acho legal. E eu prefiro essa daqui, tá? Mas isso é gosto, pessoal. Basicamente o mesmo carro, né? Apesar de ter mudado a lataria, mudado o interior. O câmbio é o mesmo, o motor é o mesmo, a suspensão. Tudo é a mesma coisa. Mas, eu acho essa segunda geração aqui mais bonita. Mas isso é perfumaria, né? Ó. Quando você sobe o giro que o carro está gritando, até que ele anda bem. O problema é isso, né? Fora isso, eu acho que é um carro que tem boas qualidades. A direção é bem gostosa. Suspensão é ok. Dá conta do recado. E eu acho que sim, é um carrinho que vale muito a pena. Pela faixa de preço, cara, é um carrinho que vale muito a pena. Só não dá, eu vejo muita gente nos comentários. Eu leio todos os comentários, não consigo responder, mas eu leio todos. Vejo muita gente que quer comparar, sabe, carro antigo com carro novo. Gente, não dá. Sabe, é a mesma coisa que você querer comparar um... Um Startup com um iPhone, sei lá, X20 Plus. Eu nem sei em que iPhone que está. Mas não dá para comparar, né, galera? Mas é um carrinho bem legal. Ó, você está procurando usadinho. Eu recomendo. Super aprovado. E esse foi o Fiat Ponto. Carro para quem não dorme no ponto, hã? É piada ruim, né? Eu sei. Nota 9. Como usado é um excelente carro. Não dá para avaliar um carro desse nos termos de hoje, né? Ele tem umas coisinhas ali que podiam melhorar? Sim. Principalmente o motor que não tem um desempenho excepcional e também não tem um consumo excepcional. Mas ele paga isso tendo uma manutenção muito barata e uma mecânica extremamente robusta. Muito difícil de quebrar. Novamente, você tem que lembrar, né, que esse é um projeto lá do começo dos anos 2000. Então não dá para você comparar com o carro de hoje, com o desempenho de um carro de hoje. Novamente, se você compara esse motor 1.4 com 1.3 Firefly mais moderno, são 21, 22 cavalos a menos nesse carro aqui. Mas, como eu disse, é um projeto um pouquinho mais antigo. Como usado, é simplesmente um carro muito bonito, muito confortável, acabamento bom para a categoria. E é um carrinho bacana, bonito até hoje. Ele realmente arrasou no visual. Se você puder, pegue 1.6, né? Que daí ele tem um pouco mais de potência, acaba bebendo a mesma coisa, só que anda muito mais. Mas, né, carro usado é assim. Às vezes você acha 1.4 em melhor estado do que 1.6. Tem outros vídeos aqui no canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!